Aqui, as primeiras imagens eram a água e o clima, e agora já estás a falar deste mundo, e com os caminhos que estão a chegar, mano. Estamos aqui no armazém do Porto, no Pinto Anção, com nidos pela beira, onde estamos a receber os produtos que vão... Como é que é? Como é que sentes trabalhar como voluntário?